Saudar a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo da alegria estar mais um ano aqui, participando desse congresso. Tenho muitos anos de turquesa, né? Acho que tem uns 10 anos. E pra mim é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui, compartilhando com as irmãs e comemorando mais um ano na presença do Senhor. Antes de louvar ao Senhor, eu irei ler aqui o versículo que se encontra em Isaías, capítulo 14, o versículo 17 que fala assim, Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois o fará voltar atrás? Se Deus determinou, ninguém pode invalidar. Então vai dormir tranquilo, descansa o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo. Vou falar mais uma vez, pode dormir tranquilo, viu Eliane, irmã Silvana, descansa o teu coração, porque Deus está cuidando de tudo. Pode soltar. Quem souber louva, juntamente comigo. Medite na letra desse louvor nessa noite. Aleluia. Esse louvor falou muito ao meu coração. E eu acredito que vai falar ao teu coração também aqui nesta noite. Descanse. Descanse. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tudo que você passou, tudo que você perdeu, marcas me indicaram, sonhos que se esqueceram. Difícil é se levantar, Leveu tanto se gostar, Mas Deus veio preparar uma festa pra você gritar. Apedite. Não leva-se o mundo de julgar, Ou se levanta se fechar, O que Deus tem para nascer, Ninguém pode encerrar. Ó Deus do que eu fui, Quando você acordava com a suspensa, Deleia. Com a batidoneira. Com a batidoneira. E você이에요. Não leva-se ao meu coração, Ó Deus do que eu fui, Nesse choro faz isso arombol, Sou você, happensada que tudo!!!! O pé de novo Então você pode ouvir Por aqui Não pode abrir a nossa supercoração Jesus, ele está aqui pelo fogo Ele é meu lindo que pode, meu garoto A minha celebração O meu e o meu cérebro Nossa senhora me ligaram Sonhos que se esqueceram Difícil é se levantar Devemos me assustar Mas desde o meu dedo A festa não me lembra O meu e o meu cérebro A festa não me lembra Devemos me assustar O que eu tenho para você E que eu vou encerrar Ainda um dia tranquilo Quando você acorda Minha surpresa Desse desafio Eu sempre falo Que eu vou encerrar Com a providência Mas que você é muito Devemos me assustar Quando eu não te confio Que esse sonho vai cessar Que eu não sou você E a vida você vai descer Que tudo vai descer Que tudo vai descer E que eu vou ser o meu filho Tranquilo Eu vou te desplorar Como confiar O que eu tenho para você Eu sou você E que eu tenho para você Se cumprirá, você não luta uma vez mais Seu santo e a felizão tá Quando o mundo me bril, quando você é a cor da minha espécie A vida é que o meu papel é para te atender Com a cor de dança que você não pode um pé Quando o mundo me bril, quando você é a cor da minha espécie E se chora, mas não está como o sol descer E aí você vai perceber que o meu coração é um grande juro Eu vou sempre poder ouvir Tranquilo Descansa no teu coração Deus está cuidando de tudo Eu vou abrir, tranquilo Não manda o Senhor Acredite no teu filho Porque aquele que é que é determinoso Ele vai fazer a tua vida Ele vai fazer a tua vida Ele vai fazer uma coisa nova Acredite Que essa coisa de Deus foi falada aqui ontem Isso é uma mesma criação Confira e acredita Não manda o filho Porque Deus certamente vai chegar no teu desejo Amém 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 Amém